Se viram fazer a mímica de um padrão, portanto estão de parabéns. E em casa sabe que a durar, a triplicar ou a quintuplicar é quando puder participar no passe-a-terro de casa. 760 a 300 e 500 é o número de sorte que lhe pode render 15 euros. Não fico fora desse sorteio.